Esse pesadelo no deserto do Atacama começou numa quinta-feira, dia 5 de agosto, quando uma explosão bloqueou uma parte da mina. Desde então, a luta dos mineiros tem sido acompanhada ao redor de todo o planeta. Domingo, 22 de agosto. 17 dias depois do acidente, bilhetes pendurados numa sonda avisam. Estamos bem. A sonda tinha uma câmera e esta imagem rodou o mundo. Na terça-feira seguinte, por telefone, um dos trabalhadores confirmou. Estamos bem e esperando pelo resgate. Equipamentos pesados foram enviados. Por meio de gravações em vídeo, os mineiros mandavam recados para as famílias. Mostravam refúgio, com poucos remédios, e a mesa onde jogavam dominó. Não sabiam, naquele momento, que o resgate poderia levar meses. A previsão inicial era de que só seriam resgatados no Natal. Mas as equipes se apressaram. Cavaram pequenos túneis para fornecer água, comida e medicamentos. Acampadas na entrada da mina, as famílias comemoravam a chegada de mais máquinas. O trabalho seguia dia e noite, até que no último sábado, a boa notícia. Dois meses e meio antes do previsto, foi concluído o túnel, por onde os mineiros seriam resgatados.